Mais música no Brasil. Concursos para músicos, professores de música e estudantes. Se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se. Toque no sininho para receber as atualizações, as notificações. Curte, compartilhe. Comunicado número 25. 17 concursos para músicos e professores de música. O link de cada edital encontra-se no corpo da página. Concurso público para professores de música para a Prefeitura Municipal de Mafra, Santa Catarina. Inscrição foi reaberta até 3 de março, às 16h. São 6 vagas para professores de música efetivas, com licenciatura em música, sendo uma vaga para portador de necessidade especial. 20 horas, salário de R$ 1.392,11. Processo seletivo para diversos professores de música para a Prefeitura Municipal de Piratuba, Santa Catarina, até o dia 7 de março, às 23h59min. Uma vaga, cadastro reserva para professor de música para a Educação Infantil, com licenciatura ou estudante, até 40h, no salário de R$ 2.863,37. Uma vaga, mais cadastro reserva para técnico em violão, voz e coral, com curso superior a 20h, salário no valor de R$ 1.431,69. Uma vaga, mais cadastro reserva em acordeon e teclado, idem, uma vaga, mais cadastro reserva para técnico e banda em fanfarro, idem, uma vaga, cadastro reserva para monitor artístico musical com ensino médio, salário de R$ 1.193,20. Processo seletivo para professor de piano arpa, Tatuí, São Paulo, até o dia 9 de março. Uma vaga para professor de piano arpa, temporário para o Conservatório Musical de Tatuí, São Paulo, 16h, aula, sendo a hora-aula a valor de R$ 39,38, seleção via currículo. Processo seletivo para professor de violão, São José do Rio Pardo, São Paulo, até o dia 9 de março. Uma vaga para professor de violão, temporário para o Conservatório Musical de Tatuí, Polo, São José do Rio Pardo, São Paulo. 16 horas-aula, sendo a hora-aula a valor de R$ 39,38, seleção via currículo. 13º edital Micenas da Secretaria de Cultura do Ceará, Estado do Ceará. Até 9 de março, seleção pública de projetos culturais, incluindo música, virtuais, presenciais ou híbridos, que visem a captação de recursos por meio do Micenato Estadual. Processo seletivo para professor de música para a Prefeitura Municipal de São Bernardino, em Santa Catarina, até o dia 9 de março. Uma vaga, mais cadastro ou reserva para professor de música, com licenciatura em música 20h, salário de R$ 1.580,89. Processo seletivo para instrutor de música para a Prefeitura Municipal de Corupá, Santa Catarina, até o dia 10 de março, às 16h. Vaga para instrutor de música, requisito mínimo ensino médio, 40h, salário de R$ 1.630,92. A seleção será feita por títulos. Processo seletivo para professor de artes, música, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, até o dia 10 de março. Uma vaga para professor de artes, qualquer licenciatura, incluindo música, para o Instituto Federal, campus, Januária, Minas Gerais, 20h, salário de acordo com a titulação. Vaga para educador musical, São Paulo, está de São Paulo até o dia 18 de março. Uma vaga para educador musical, para a Associação Vida Jovem São Paulo, seleção por currículo, enviar currículo para o e-mail. Concurso público para professor de artes, música, para a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto, em Minas Gerais, até o dia 30 de março, às 17h. Uma vaga efetiva para professor de artes na área de música, requisito licenciatura em artes plásticas, ou educação artística, ou artes visuais, ou cênicas, ou música, 24h, salário base de R$ 1.350,00. Concurso público para músicos para a Prefeitura Municipal de Crato, no estado do Ceará. Data prorrogada até o dia 31 de março, até as 23h50min. São cinco vagas para músicos técnicos com ensino médio, uma tuba, dois trompetes, um saxofone e um barito numa percussão. Salário de R$ 1.356,03 para 40h. Edital Sesc Sonoro 2021 Paraná, até o dia 31 de março. Podem participar pessoas jurídicas. Cada atração musical receberá R$ 3.500,00, referente à apresentação e um debate de 40 minutos com o público. Edital de Micro Projeto Cultural Pernambuco, data de 22 de março a 2 de abril. Serão premiados iniciativas de indivíduos, grupos e coletivos formados por jovens de baixa renda entre 18 a 28 anos, em diversas áreas, incluindo música. Apoio do Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco. Sexto prêmio, Ayrton Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural em Pernambuco, até 5 de maio, às 18h. Prêmios para projetos de preservação do patrimônio cultural do Estado de Pernambuco, nas diversas áreas, incluindo música. Três categorias serão premiadas, com o primeiro lugar R$ 20.000,00, segundo lugar R$ 10.000,00. Formação, produção e difusão e acervo em memória. Quinta edital de fomento à música, através da lei do Fundo de Cultura de Pernambuco, até o dia 14 de maio. Seleção de projetos musicais via o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura nas diversas categorias musicais. Circulação, festivais, gravação, produtos, conteúdos, manutenção de bandas de música filarmônicas, escolas de bandas de músicas corais, capacitação em música. Que pesquisam através de pessoas jurídicas residentes no Estado de Pernambuco. Banco de projetos Cleibin Brasil Fluxo Contínuo. O edital fixo Cleibin transforma, busca apoiar iniciativas que estejam alinhadas à política de doações e patrocínios da Cleibin, que possui quatro linhas de atuação, educação, cidadania por meio da cultura, esporte e educação ambiental. Fundo Emergencial Conexão Música Fluxo Contínuo. Desde maio de 2020 estão abertas inscrições para propostas culturais, musicais, artísticas, etc. Para o recebimento do Fundo Emergencial Conexão Música no valor de R$ 450,00, ajuda aos músicos durante a pandemia, devem ser feitas as inscrições de acordo com o edital. Concurso de Composição Clube Brendel 2021 Brasília e Rouen. Data até 1 de junho de 2021. O Prêmio Composição do Ano da Academia Clube Brendel é um concurso nacional de composição de iniciativa privada, que visa estimular a criação musical contemporânea brasileira. Não tem limite de idade para obras sinfônicas com duração de seis a oito minutos. A obra vencedora terá estreia no Brasil e na França. Premiações e outros detalhes no edital. Inscreva-se no nosso canal Projeto Lir Música, playlist mais música no Brasil. Obrigada.